Da descendência de Davi. Aí quando você chega, primeiro Samuel 2, primeiro Samuel 7, Isaías 7, tem as profecias de que o Messias viria da descendência de Davi. Eu estou encerrando, já fechei a Bíblia. Descendência de? Me ajuda, descendência de? Só que Davi é rei, sim ou não? Por isso que quando você lê Mateus 1, está escrito assim, Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Mas Abraão veio antes de Davi. Então tinha que ser assim, Jesus, filho de Abraão, filho de Davi, até chegar em, mas não. Filho de Davi e filho de Abraão. Por quê? Porque Mateus apresenta Jesus como rei. E para apresentar como rei, primeiro tem que ser colocado o rei, porque ele é descendente de rei. Só que é o seguinte, quando você lê Lucas e Mateus, você vê a genealogia de José e a genealogia de Maria. Ambos descendentes de Davi. Não esqueça isso nunca. Ambos da descendência de Davi. Ok. Só que aqui, via Davi, Davi, Salomão, Robão, e vem tudo rei, tudo rei. E o diabo olhando, vou derrubar eles tudinho. Salomão mulherengo, Roboão ignorante. E o diabo for dizendo assim, vou manchando esses reis tudinho para que esse Messias não venha desse jeito que todo mundo diz. E nessa linhagem de Davi, quando todo mundo é rei, o diabo vai derrubando, o diabo vai sujando. Ih, mas muita coisa feia. Se tu estudar os pecados de Davi, os pecados de Saúl, tu prefere ser Saúl, irmão. É sério. Por isso que o evangelho é graça. Aí você vai estudando esses reis tudinho, tudinho. Quando chega no livro do profeta Jeremias, aí Jeremias fala bem assim, para Geoiaquim, descendente de Davi, via Salomão. Da sua descendência não haverá rei, ninguém vai subir no trono. Aí Geoiaquim está lá na genealogia de José. José é descendente de Geoiaquim, Geoiaquim, que é descendente de Salomão, que é filho de Davi. Geoiaquim, em Geoiaquim, houve a maldição. Não podia ter rei via Geoiaquim. É por isso que Jesus não nasce da relação sexual entre José e Maria. Porque José está debaixo de maldição, e de José nenhum rei poderia vir. Só que eu disse que Maria também é descendente de Davi. Então eu mostrei para vocês os reis, mas tem um filho de Davi aqui que ninguém liga para ele, sabe? É como se tivesse Salomão e Natan. Natan é o que ninguém liga para ele. Aí Salomão, todinho, iogurte. E Natan, café, caldo de cana, água, leite azedo. Salomão, velocipe, o carrinho motorizado. E para Natan, faz seu carrinho aí de pau, de caixinha de creme dental. Então Natan é o desprezado, o patinho feio. Só que Deus, ó, silêncio. Por quê? Porque enquanto o diabo está olhando para os reis e manchando a família deles até amaldiçoar José, Natan está aqui gerando, 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 gerando. Ninguém é rei. Via Natan, não tem nenhum rei. Ninguém grande, ninguém famoso. Aí via Natan, está vindo quem? Maria. Aí quando chega Isaías 7, o profeta Isaías diz, Uma virgem conceberá e dará luz a um filho e ele será chamado Emmanuel, Deus conosco. Aí o diabo diz, como assim virgem conceber? Virgem? Porque via Natan, irmão, ninguém liga. Ninguém liga. Aí via Natan, vem Maria. Aí de Maria vem Jesus. Então, Natan, na sua geração, não teve nenhum rei até chegar em Maria. Aí Jesus nasce de Maria. Então, quando Jesus nasce de Maria, via Natan, que não teve nenhum rei, então Jesus é herdeiro direto do trono de Davi. Por isso que o anjo disse a Maria, Ele se assentará no trono de Davi. Aleluia! Isso é o Evangelho. O Evangelho é centrado numa pessoa. E essa pessoa se importa com pessoas. E você é uma pessoa. Evangelho é o Deus que se fez homem, se importando com os homens. Fica em pé. E quando eu digo homem, irmãs, é a humanidade, tá? Amém. 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 Amém.